Boa tarde, sejam bem-vindos novamente ao Parque Municipal de Exposições e agora vamos falar daqueles objetos que as senhoras gostam muito, de filigrana com o senhor Fernando Barroso que vem de Gondomar e já não é o primeiro ano que está na Feira da Casa. Boa tarde, não, este ano é o segundo ano, o primeiro ano foi uma excelente experiência, gostamos muito da população de Trás-Montes, em especial de Macedo Cavaleiros. Ora, traz até esta Feira da Casa dois tantos compostos por imensas peças, muitas feitas por vocês. Sim, grande parte são feitas ou montadas por nós, em prata e em prata banhada a ouro, também temos, neste setor temos a filigrana e as joias de moda, portanto as joias de filigrana é conhecido, que é uma tradição minhota e que são feitas em Gondomar manualmente. Todas elas são certificadas e contrastadas pela Casa da Moeda. Depois temos outro setor da uribezaria, que é a uribezaria de moda, chamada joalharia fashion, onde utilizamos materiais nobres e pedras naturais. Estava-me a falar aqui de um símbolo de Portugal também, que foi oferecido a uma grande estrela internacional. Sim, ao longo destes tempos também tem sido divulgado à filigrana e está na moda, apesar de ser uma arte já secular. E temos aqui em exposição um coração igual ao que foi oferecido pelo senhor Mário Ferreira, que todos conhecem, é um dinamizador do turismo do Douro e de Trás-Montes e do Porto, e foi oferecido à Sharon Stone e mais recentemente também à William Stone e à nossa Sara Sampaio, que tem brilhado pelo mundo fora como ao coração. E a partir dessa oferta, que aconteceu a primeira oferta à Sharon Stone há cerca de três anos, realmente teve um grande impulso na comercialização. E ajudou muito mais a promover o que é nosso? Sem dúvida, ajudou e foi realmente um bom motor e uma boa alavanca nesse setor, que teve proporções também na criação de postos de trabalhos e no ir buscar pessoas que já tinham, pela grave crise que se ultrapassou na Uribuzaria, nos finais dos anos 90, início de 2000, que pessoas que tiveram que procurar outro tipo de profissão, deixando esta arte, que dentro de pouco tempo mesmo poderá correr o risco de não haver quem a faça. Cada vez há menos, não é? Cada vez há mesmo, e depois fruto da nossa genética, a idade vai andando, as pessoas precisam de uma grande capacidade, não só ao nível dos dedos, como ao nível das mãos. Estamos a falar que a filigrana, uma grama de ouro, dá para fazer mil metros de fio que compõem uma peça de filigrana. Portanto, os fios que são compostos para se fazer a filigrana são fios da grossura de um cabelo, que depois são dobrados em dois para ter consistência. E são colocados todos sob tensão e sob pressão, e só no fim é que são soldados. Portanto, a peça fica toda montada, sem levar um pingo de solda. E depois é fixada, quando está terminada, com a solda. Ora, e quem quiser e que estiver interessado, pode passar no pavilhão do turismo, onde se encontram, vocês, e em Gondomar, tem alguma loja? Ou fazem só as feiras? Não, nós temos lojas fixas, nomeadamente na Paula de Barzinho, que é a casa-mãe, onde temos um ateliê de tamanho, onde criamos peças específicas e únicas. E depois temos uma produção artesanal mais em força, em Gondomar. A nossa loja fica na Paula de Barzinho. Temos este conceito, que nós não chamamos bem de feiras, mas é uma pop-up eventos. E temos também as lojas pop-up, onde nós vamos abrindo, estamos numa temporada e voltamos a fechar. Ora, eu vou pedir ao colega, ao João, que se puder acompanhar a nossa imagem, às vezes acontece isto no direto, das pessoas passarem, porque estamos em direto também aqui da feira. Ora, o que é que as donas de casa, o que é que as senhoras, neste caso, procuram mais quando é assim numa feira? É assim, sem dúvida que ainda hoje já é uma grande procura para o que é nosso, e nomeadamente para a filigrana. Está na moda, como já acabei de dizer, mas também estão, acho admirável como é que as pessoas, mesmo em trajes de montes, com muito orgulho, que eu adoro esta região, também andam a par da moda e gostam de coisas bonitas. Nós já temos aqui uma série de peças que são coleção para 2018, que foram lançadas na feira em Vicença, no fim de semana passado, que já vão estar em Madrid, na Ibarjoia, em exposição, e que nós já as temos para vender. E há também encomendas? E já há encomendas, nós também, uma das vertentes do nosso negócio é fazer também joias personalizadas, ao gosto e à medida. Ora, se quer uma joia personalizada, então venha até a esta pérola, porque é, sem dúvida, uma joia, dois estantes no pavilhão do turismo, ao vosso dispor, aqui neste certame da Feira da Caça. Portanto, desejo-lhe uma boa feira e muitos negócios. Um forte abraço para vocês, obrigado pela oportunidade, e um grande abraço a toda esta população de Macedo Cavaleiros. E já agora o nosso obrigado também por sintonizar a Rádio Onda Livre, aqui no seu stand. Ok. Será? Vou continuar. Você já sabe, então. E não se esqueça, visite Macedo Cavaleiros, visite este certame, onde pode, além da caça, ter também a parte do turismo que nós estamos a acompanhar também, e visitar também o nosso pavilhão, que é aqui no pavilhão do turismo, onde a gente se encontra e onde queremos também abraçar todos vocês. Passem, então, por Macedo Cavaleiros até ao próximo domingo. Para já vamos fazer uma pausa nesta nossa emissão especial aqui do Parque Municipal de Exposições, e regressamos logo após o noticiário das 17 e também dos nossos comerciais. Até já. Boa tarde. Fique bem.